E como alguns pontinhos fazem toda a diferença na vida de um piloto, e Mick Schumacher que o diga. Depois de duas corridas seguidas na zona de pontuação, o piloto da Haas agora tem 12 pontos e está na 15ª posição no campeonato. E um dos grandes momentos de Schumacher na última corrida foi a batalha dele com Lewis Hamilton. E o piloto falou um pouco sobre como foi disputar posição com o 7x campeão mundial. Ele diz, E com rumores de uma mudança para a Aston Martin, no caso da aposentadoria de Sebastian Vettel, Schumacher agora está focado em fechar essa primeira parte da temporada novamente pontuando nas próximas corridas. E me fala aí, Schumacher deveria ficar na Haas? Ou a Aston Martin pode ser uma opção melhor para ele? Música Música Música